Música Yeah, Tamba All the backs 30 kegs Vive sem estresse Coz em mas conex Elito na mic Yeah Tio coisas também passa Futuro tá mostrado Bobimar não tem nem cenas pra contar Valoriza Coz esquece de família Estadão, comida, teto, mobília Coz esquece, se boata miste Ninguém que luta pide Eles podem ter metade mas se mestre divide Dias coxiga moco, bebe com caceta Tem teto pra cobrir na boca Uma botadeta Coz esquece quem que dá Quele que o faz este odeia Má boca está mau, aquele cansaço de mamar Passa vida, tá dando Gostei nos bestidão, ali na Portugal Coz esquece, sem trabalho Menos te trabalha O que nada no tempo faz E te xinta pra fumar bar O que amiga está xita e quieto Que toda nota massagem Nigas de paleta Ta dá pra mau Quel fogo que te apaga Doce que que mau Nós não estamos a buscar grana Esta hoje é quem que mau Já caga Estilo safoda Street sem serpente Que loco birra costa Já está a passar por pente Seu paradis Junta com o nosso 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 Teni um monte falso Gi Toda pra tropa Mas não tropa é casi Mas eu sou de neguita Sem boca Teni faca Tô jau Sabe da pra brode longa data Se pegado Papabiboca Tudo te relata Homem que dá do menos Cusa e ta teme Nha rosso Cata mostras Vê quem a cabeça teme Seu tema é do futuro Então mijou Começa a treme Que esse erros Que encomete Que o ex que já aprende Vida é batagem Naquele caso Nunca te rende Firmeza pa tudo Inha G Representa Santo António MTB Family Nada canta parado Nesse fim de mundo Chica 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 Cheste está atrás de buquita G Se para de Chu ta cantando o rutina G Junta connos Chu que gosta de playboy Se para de Si que atrapa de afajau Junta connos Chu que gosta de policia Se para de Si escata respetau Junta connos Chu que caga na intriga Bro Se para de Chu que acaba sozinho Pi Junta connos Se esta canta so pa fama Se para de Se esta fala no bucosta Junta connos O nosso, o nosso, o nosso, o Noço назыв ещё O nosso, o nosso, o nosso O nosso o nosso foi o Mesamento O fêmeza e Amano Daviç Elson Yeh Jostadjoto Nessos Nk lume Pento e mentalizado Mentlliza Come esse chill Basobes Yeh Mexica a hora é bucksé We União Rôpano fuzzy Rôpano fuzzy Rôpano fuzzy MQB family Tudo street Firmesa pra todos nós